Cure-se a si mesma Com amor bonito E lembre-se sempre Você é o remédio Essa frase não é minha Essa frase é da Maria Sabina A nossa homenageada de hoje Faltam dois dias Pra Revolução do Cuidado Hoje é o penúltimo Episódio do Projeto 0800 E... Obrigado se vocês decidiram Acordar cedo no domingo E vir aqui às 8 horas da manhã Prestigiar essa reta final Do Projeto 0800 Salve salve família Vida Vida Projeto 0800 no ar pela penúltima vez Sejam todos bem-vindos E vamos continuar Nossos 15 dias de homenagens A mulheres incríveis Eu tô... Vocês vão perguntar Eu tô aqui numa pousada Que é um negócio mais lindo do mundo Em Cunha Que é pertinho da minha casa Uma horinha da minha casa em Paraty Então eu vou tentar te mostrar Mas depois nos stories Eu vou mostrar bonitinho Olha que lugar Olha esse lugar Olha que coisa Aquilo ali são... Enfim Depois eu te mostro nos stories Bonitinho Porque eu consigo Te dar um panorama Desse lugar maravilhoso aqui Que é a pousada Estalagem Xambala Que é realmente Uma Xambala mesmo Então vamos que vamos Maria Sabina Nasceu em Oaxaca Em 22 de julho de 1894 Então ela nasceu também lá no final Do século XIX Ela foi uma curandeira e xamã Do povo indígena mazateca Que viveu na Serra Mazateca Em Oaxaca No sul do México Então nossa heroína de hoje Nossa revolucionária de hoje É mais uma mulher latino-americana Mais uma mulher do continente americano A Maria Sabina se tornou famosa Nacionalmente e internacionalmente Especialmente entre as pessoas Que lutavam pelo uso legal E aberto de substâncias psicoativas Depois que o seu conhecimento tradicional Sobre uso cerimonial e curativo De cogumelos alucinógenos Foi divulgado pelo banqueiro E micologista amador Robert Gordon Wasson Sua prática era baseada No uso de cogumelos alucinógenos Como psilocybe cubensis watla E ela é conhecida por introduzir Os cogumelos alucinógenos Ao mundo ocidental Basicamente Hoje em dia Nesse momento agora Estão sendo conduzidas pesquisas Muito impressionantes No Brasil Na América Latina Em universidades de muito renome Nos Estados Unidos Como a Johns Hopkins Como Harvard também E eles estão estudando O uso da psilocibina Por exemplo Que é uma dessas substâncias Psicoativas aqui presentes Em alguns cogumelinhos maravilhosos No tratamento Por exemplo De estresse pós-traumático No tratamento De ansiedade Por exemplo Com resultados Muito impressionantes É o que a gente tem Visto Até agora Então é um campo De pesquisa Que está nascendo mesmo Na medicina moderna Há alguns anos já Com trabalhos de pessoas Muito importantes Cientistas Muito importantes Mas também Jornalistas Como por exemplo Michael Pollan Que é um jornalista Do New York Times E que escreveu um livro inteiro Sobre essas substâncias Sobre os cogumelos E o poder medicinal Dos cogumelos Mas a gente está trazendo Aqui o holofote De volta para Maria Sabina E para a importância Do conhecimento Desses povos tradicionais A respeito das ervas Dos cogumelos Enfim E dessas outras Das combinações E dos usos medicinais Dessas substâncias Maravilhosas Então Aproveita E nesse momento Se você está aqui comigo Tem uns 200 pessoas Aqui na live Essa hora 8 e 10 da manhã já E manda o seu foguinho Nos comentários Manda aí o seu foguinho Senta em volta da fogueira Porque hoje É o nosso penúltimo História Dessas histórias maravilhosas Dessas mulheres incríveis Que revolucionaram o cuidado Então vamos voltar A Maria Sabina Foi uma indígena Então mazateca Ela nasceu lá No século XIX No povoado de Caramba Eu não sei falar mazateca Tá gente Mas tipo Eu vou tentar É Ruautla 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 de Jiménez Hoje Chama Pueblo Marrico É localizado Na Serra Mazateca A uns 254 quilômetros Da capital Do estado Azateca Embora a própria Sabina Não tivesse certeza Sobre a sua data de nascimento Ela acreditava É que foi Mais ou menos Em 1894 Os seus pais Se chamavam Maria Concepcion E Cristano Feliciano E o seu avô E bisavô Assim como o seu pai Eram chamães Imagina você vir De uma família De chamães Mazatecas Não tá nada mal Eles sabiam Então usar Os cogumelos Pra se comunicar Com a divindade Prática que também Era realizada Nos países europeus Inclusive E prática que também Era realizada Na Ásia Então a gente tem História aí De utilização de cogumelos Pra comunicação divina Gente Eu acho que a minha lente Tá muito suja Calma aí Momento Pra dar uma limpada Na lente aqui Do colega Pronto Então a gente Usava Esses cogumelos Pra se comunicar Com a divindade Desde os tempos Imemoriais No próprio Ayurveda Ninguém sabe Se é cogumelo Ou se não é Mas hoje em dia Tem muitas pessoas Sugerindo que tem Uma substância Que é mencionada Nos clássicos ayurvedicos Que a gente chama de soma E o soma É uma planta É uma erva É alguma coisa Que ninguém sabe O que é na verdade E que muitos estudiosos De Draveguna Os nossos botânicos Fitoterapeutas E tal Eles Ayurvedicos Eles Muitos deles sugerem Que eram Na verdade Cogumelos Cogumelos Com princípios Psicoativos Ali Que a gente Usava Pra se comunicar Com a divindade Não Tem o elemento De eu estar contra a luz Mas tem o elemento De que a câmera Estava suja mesmo Eu estava vendo Um borrão Na câmera É O seu pai Ele era agricultor Né E ele morreu Com uma doença Quando Maria Sabina Tinha três aninhos de idade Assim junto com a mãe Com a sua irmã Maria Ana Dois anos mais novas do que ela Dois anos mais nova do que ela Eles foram morar Com seus avós maternos Manuel Cosme E a Maria Estefaninha Né Que eram envolvidos Na criação de bichos de seda E na agricultura Tradicional Durante a sua infância A Maria Sabina Viveu em extrema pobreza E em condições Até de desnutrição Isso infelizmente É a realidade De muitos Desses povos originários Né De muitos indígenas No mundo inteiro Inclusive Né Infelizmente A gente Né Teve A migração Aqui para as Américas A tomada das terras É Essa confiscada bizarra Né O assassinato A gente espalhou Um monte de doenças E deixou esses povos Sem o devido reconhecimento Sem o devido cuidado Não é à toa Que hoje fala-se De uma dívida histórica Muito importante Né Que tem que ser paga Né Porque Enfim Porque tem que Né Ela não recebeu Uma educação formal E ela se dedicou A realização De atividades agropecuárias Que os avós Né Ensinaram para ela Ela foi obrigada A se casar Com o Serápio Martínez Aos 14 anos de idade Seu primeiro filho Nasceu um ano depois Quando ela tinha 15 anos de idade Sabina ficou Temporariamente sozinha Quando seu marido Se juntou As forças revolucionárias O marido voltou Depois de alguns anos E com ela Teve mais dois filhos Ficando viúva Em 1914 Maria Diria A Álvaro Strada Um colega Mazateca Que tinha ascendentes Que tinha ascendentes Por parte de pai Que praticavam cerimônios Com cogumelos Esses ascendentes Eram considerados Xamães Ou homens sábios Né Em Mazateco De novo Não falo Mazateco Tá Mas é alguma coisa Como Tchota A Tine Tchota Tine Uma coisa assim É dito que seus antecedentes Tentaram impedir a morte Do seu pai Que foi vítima De uma suposta Maldição Antes do nascimento Da Maria Ele teve seu primeiro contato Com a ingestão de cogumelos Entre 5 e 7 anos Ela né Teve seu contato Com a ingestão de cogumelos Entre 5 e 7 anos De idade Durante uma cerimônia Realizada em sua casa Para tentar curar Um dos seus tios Embora ela não tenha Ingerido os cogumelos Naquela situação Naquele momento Ela tomou conhecimento Dessa medicina Assim quando eles estavam Na colina Cuidando dos animais Dos seus avós Ela encontrou Alguns fungos Semelhantes Ao que ela tinha visto Durante a cerimônia E aí decidiu Consumir Esses cogumelos Junto com a irmã A serelepices No México Para você ver Que ser serelepe Não Ser serelepe Não Não é um privilégio Da gente Aqui no século 21 Maria Sabina Já estava sendo serelepe Com a irmãzinha Pegou lá os cogumelos Que ela viu Hum isso aqui é parecido Com aquele que Que papai usou Lá na cerimônia Aquele que o vovô Usou na cerimônia E aí decidiu Chamar a irmã E juntas Tiveram a sua primeira Experiência estática Imagina que loucura Esse negócio Mais tarde Durante seu segundo casamento Maria foi alvo de abuso Foi alvo de abuso Pelo seu novo marido O que infelizmente Também Continua sendo comum No século 21 A gente fala disso aqui Início do século 20 1914 Como se fosse uma coisa Ah então passou Mateus Já tem mais de 100 anos E infelizmente A gente continua vivendo As mesmas realidades De abuso De falta de reconhecimento De abuso contra as mulheres Essa série aqui De 15 dias Tem o objetivo De botar luz Em cima disso também Trazendo histórias De mulheres Incríveis Que revolucionaram o cuidado Mesmo em situações Como essas Situações horrorosas Que eu acho que é importante A gente falar Sobre elas também Por mais que seja domingo 8 horas da manhã Acorda 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 que tá na hora Então ela foi Alvo de abuso Pelo novo marido dela Um suposto feiticeiro Ele era chamado De Martial Foi ele quem realmente Fez a Maria Conhecer o mundo Da magia No entanto Comenta-se Que o Martial O Marcial Suspeitando que a Maria Tava começando a ter Mais conhecimento Do que ele Um homem ciumento Maria tava começando A desenvolver um conhecimento Tava virando uma bruxona Mais power Do que ele Começou A atacar a Sabina A Sabina tava Convencida De que poderia Suportar Essas agressões Graças a força Dos cogumelos sagrados Isso durou Até o Marcial Arrumar uma amante Os dias do Marcial Terminaram nas mãos Dos filhos de Maria Que contemplando a traição Mataram O padrasto A socos Olha o tamanho Da violência Da história dessa mulher Assim a Sabina Ficou novamente Pela segunda vez Viúva No entanto Agora ela acreditava Que tinha o conhecimento Necessário Pra se defender Ela conseguiu Prever a morte De um ex-prefeito De Huautla Chamado Que foi morto Com um tiro Nas costas Essa foi uma das ações Mais bem sucedidas Da Maria A Maria foi a primeira curandeira Mexicana contemporânea Xamã nativa Que permitiu Que ocidentais Participassem Da vigília de cura Nos rituais Mazateca Conhecidas Como Velada Todos os participantes Do ritual Ingeriam o cogumelo Como um sacramento Pra abrir os portões Das suas mentes A velada Que é essa ritualística É vista como uma purificação E uma comunhão Com o sagrado E olha que lindo A Maria abriu a porta Dessa cerimônia As portas da cerimônia Pra outros povos Pra outras pessoas Pra outras Pra nós Pra ocidentais Que não eram Da tradição Deles Em 1952 Metade do século passado O banqueiro americano E micologista Robert Gordon Watson Já falamos dele Encontrou uma reportagem Do Robert Graves Publicado no jornal Ciba Em Nova York Sobre o uso de cogumelos No México De acordo com esses textos Durante a conquista Do México Os frades Deixaram Testemunhos De como esses cogumelos Eram ingeridos Nos cultos ancestrais Isso interessou O Robert Watson Que desde 1927 Realizava estudos Sobre cogumelos O nome técnico É micologista A pessoa que estuda cogumelos Então ele começou A estudar cogumelos Em diferentes culturas E aí em 1955 Na companhia Da sua esposa Valentina Pavlovna Ele viajou Pra cidade natal De Maria Sabina Onde depois De várias negociações Foi recebido Por Maria Sabina Que realizou Uma vigília Realizou uma velada Noturna com eles Ensinando Parte do uso E fornecendo Algumas amostras De cogumelos Pra eles Durante vários dias Eles gravaram As conversas Em fita Que foram transcritas Pra um sistema De fonética Traduzida Pro espanhol E pro inglês Eles também tiraram Fotos das cerimônias Com luzes Estroboscópicas Em 13 de maio De 1957 Então A revista Life Publicou Life Magazine Publicou Um extenso artigo Ilustrado Do Robert Watson Chamado Seeking the magic mushroom Buscando o cogumelo Mágico No qual escreveu As noites Ele descreveu As noites Com Maria Sabina E com os seus cogumelos Isso resultou Em um grande número De pessoas Se aventurando Nas regiões montanhosas E florestadas Lá do México Afim de descobrir Por si mesmos Os cogumelos Nesses cogumelos Com poderes visionários O Watson Coletou Esporos Do fungo Que ele identificou Como psilocibe mexicana E levou esses esporos Pra Paris O fungo Foi cultivado Na Europa E seu ingrediente Principal A psilocibina Foi isolado Em laboratório Pelo químico suíço Albert Hoffman Em 1958 Isso já tem 70 anos Quase Mais de 60 anos 15 anos depois Em 1968 Robert Watson Publicou o livro The Wondrous Mushroom My Coletry In Mesoamerica O cogumelo incrível Micolatria Na América Central Onde ele expôs Ao público americano O ritual É na cultura Mazateca Como o assunto principal Do livro Era a Maria Sabina Ele recebeu Ela acabou recebendo Uma publicidade fenomenal No auge Da cultura hippie americana Em 1968 Tava todo mundo Muito doido Woodstock Em 68 Inclusive 68, 69 69 O homem pousa na lua Era uma época Muito mesmo De rebeldia Guerra no Vietnã Aquelas coisas todas Tava no meio Da cultura hippie americana E aí chega a notícia De que tem uma xamã No México Que faz O uso de cogumelos Psicoativos Esse era o início Do que hoje A gente está vendo Inclusive está vivendo Já tendo aí Décadas e décadas De experimentação De uso E poderia ter Comprovação científica Se não fosse O moralismo Que às vezes Acomete a ciência E a medicina Então ela recebeu Um monte de publicidade No auge Dessa cultura hippie americana Que entre outras coisas Foi caracterizada Pelo uso de substâncias Psicotrópicas E alucinógenas Esse livro Marca uma reviravolta Na vida da Maria Sabina Que começa a receber Visitas De pessoas De fora da sua comunidade Tanto de outros mexicanos Quanto de estrangeiros Muitos dos quais Viajavam Em busca de uma experiência Psicodérica Com cogumelos Muitos queriam Vir como parte De pesquisas científicas Mas outros Queriam abrir A sua mente Queriam fazer Essa comunhão Com a divindade Em 1967 Mais de 70 pessoas Dos Estados Unidos Canadá e Europa Ocidental Estavam alugando cabanas Nas aldeias vizinhas Pra ficar pertinho Da Maria Sabina Ela recebia várias pessoas Incluindo esse Wasson aí Que escreveu os artigos E popularizou a história Da Maria Sabina Pro mundo inteiro E ele acabou Se tornando seu amigo Tem rumores De que muitas celebridades Inclusive Da década de 80 Visitaram Sabina Incluindo Referências incríveis Como Bob Dylan Por exemplo Como Mick Jagger Por exemplo Como Keith Richards Por exemplo Parece que todos eles O John Lennon também Parece que todos eles Foram lá se inspirar E alcançar Novos estados De consciência Com a Maria Sabina Em parte Isso proporcionou Certa estabilidade econômica Pra Maria Sabina Que já tinha passado Tanta dificuldade na vida No entanto Ela foi acusada Por membros da sua comunidade De lucrar Com a cultura do seu povo Além disso O mau uso Desse conhecimento Por muitos Dos seus visitantes Levou Sabina A considerar Um erro Torná-los conhecidos Uma vez que os estrangeiros Na maioria das vezes Estavam apenas Procurando diversão Hoje em dia Continua sendo Bem conhecida Essa história Enquanto a comunidade Era cercada Por ocidentais Que queriam experimentar As alucinações Induzidas por cogumelos A Sabina Atraia a atenção Da polícia mexicana Que acreditava Que ela era Traficante de drogas A atenção indesejada Alterou completamente A dinâmica social Da comunidade mazateca E ameaçou Acabar com os seus Costumes tradicionais A comunidade Culpava a Sabina E ela foi expulsa Da sua comunidade E sua casa Foi destruída Foi posta no chão Sabina depois Se arrependeu De ter apresentado A prática Para o Watson Inclusive Mas o Watson Sustentou Que a sua única Intenção Era contribuir Para a soma Do conhecimento humano Ninguém tinha Como objetivo Ofender Nem gerar nenhum Problema lá Eles queriam Compartilhar Essas benesses Conhecimento Com outros seres humanos Mas os seres humanos São O que são E muitas vezes São meio ruins E aí Deu no que deu No início dos anos 70 Os cogumelos Haviam se tornado Uma droga narcótica O que causou Uma perseguição Impressionante Da polícia A gente estava Começando a lógica Que viria No governo Eu acho que era Reagan Eu acho que era Governo Reagan E depois Do Bush Senior Que a gente chama Da guerra às drogas Na década de 80 Isso ficou bastante forte Agentes federais Chegaram na sua casa Revisitaram A casa toda Levaram ela de carro Com tudo que elas tinham encontrado Embora ela tinha Depois ela foi Imediatamente liberada A Maria Sabina Disse ao então Presidente municipal Genaro Teran Você sabe que o nosso povo Não usa o tabaco E que esse infeliz Afirma que eu vendo Que ela estava Traficando tabaco Ele me acusa De trazer gringos À minha casa Eles vêm me procurar Tiram fotos Conversam comigo Fazem perguntas As mesmas que eu já respondi Muitas vezes E saem depois De participar De uma velada De uma cerimônia Por último Ela disse Que as forças Das crianças sagradas Havia diminuído Desde que haviam sido tomadas Literalmente como um jogo Pelo qual Ela Era quem pagaria A curandeira Chamava as crianças Que cresceram na região De Oaxaca De crianças sagradas Ela também achava Que a cerimônia Da velada Foi profanada E poluída Pelo uso hedonista Dos cogumelos Desde o momento Que os estrangeiros Chegaram São palavras Da Sabina Desde o momento Que os estrangeiros Chegaram As crianças sagradas Perderam sua pureza Elas perderam Sua força Elas se arruinaram Daí em diante Elas não funcionarão mais Não há remédio Para isso Em 1986 Um ano após A sua morte Foi publicada Uma reportagem Intitulada Maria Sabina De Auatla Uautla Uautla Easy sem véu De Ramon Mendes Estrada Descrevendo outra parte Da vida Da Maria Sabina Especialmente Seus últimos meses De vida Segundo a entrevista O repórter comentou A última vez que eu vi A Maria Sabina Em 84 Cerca de 14 meses Antes da sua morte Eu a vi muito cansada Muito pequenininha Ela estava impaciente Ela já não queria conversar Ela andava em voltas Continuamente pela sala Acho que ela estava cansada De ouvir as mesmas perguntas De curiosos Impertinentes Por 30 anos consecutivos E de ter que defender As suas mesmas Respostas milenares Com a difusão Do Watson Desse conhecimento Ele conseguiu Entre outras coisas Mandar um grande número De visitantes A Uautla Algumas pessoas Se comoviam Com o desejo De uma aventura psicodélica Desrespeitando dessa forma A projeção espiritual Da cultura mazateca Irritada com a falta de respeito A Maria Sabina disse Muitas pessoas Se aproveitaram de mim Eu lembro daquela época Que o Watson chegou Ele me deu um disco Que havia Meus cantos Eu perguntei pra ele Como é que ele tinha feito isso Eu nunca imaginei Que eu podia me ouvir Eu fiquei um pouco enojada Porque eu nunca tinha autorizado Essa gravação Eu não queria que o Watson Roubasse as minhas músicas Eu chorei por isso E a insônia Não me deixou dormir Antes de o Watson Ninguém trouxe as crianças Simplesmente pra encontrar Deus Eles sempre eram trazidos Pra curar os doentes Ela morreu em 1985 A Maria Sabina É vítima de uma embolia pulmonar Em uma condição econômica Muito baixa Mas ela já estava Com mais de 80 anos de idade Ela já devia estar Com uns 90 anos de idade Ela não tinha um sistema De coleta estabelecido Para o seu serviço Então ela foi empobrecendo também Com o tempo Como médica tradicional A Maria Sabina Deixou seu neto Filogônio Como sucessor Ela é considerada Uma figura sagrada Em Uautla Ao mesmo tempo A sua imagem É usada pra comercializar Vários empreendimentos Comerciais locais Restaurantes Empresas de táxi A história da Maria Sabina É uma história Que é ao mesmo tempo Linda De luta De entrega De um conhecimento De desbravar É uma Uma cultura Inclusive Da gente poder Pegar um conhecimento Tradicional Um conhecimento milenar E colocar ele À disposição Das pessoas Mas ela pra mim Me fala muito Ao meu coração também Porque eu ouvi isso Muito Da galera do Ayurveda Tradicionalmente Eles diziam Muitas vezes Muitos gurus Muitos indianos Diziam Que não queriam Ensinar pros estrangeiros Não é à toa Que eu sou o primeiro Brasileiro a se formar Lá na Índia Em Ayurveda Não é fácil E os gurus Eles não estão abertos Pra qualquer pessoa Chegar lá E eles não ensinam Conhecimento de verdade Pra qualquer pessoa Porque eles têm Esse mesmo medo Aqui que vocês Ouviram aqui Na história da Maria Sabina O medo de que Uma cultura tradicional Quando ela alcança Um grande público Ela pode ser desvirtuada Ela pode ser comercializada Ela pode ser usada De maneiras equivocadas E é verdade Quando você tá Eu tive a honra De aprender com gurus No alto do Himalaia Numa caverna E quando você tá Num mosteiro No alto de uma montanha Você aprende o conhecimento Aplica e pratica ele Só que ele fica Guardado com você E no mundo Que a gente vive hoje E eu espero Nunca me arrepender disso Como eu acho Que a Maria Sabina Parece que se arrependeu Um pouco, né? No mundo Que a gente vive hoje Que a gente vê Tanta tristeza Tanta iniquidade Tanto sofrimento Quando você Tem acesso A um conhecimento Que tem o poder De libertar E de ajudar As pessoas Como não Fazer isso? Mas É uma dor Assim Não é fácil Não é simples Tomar essa decisão Porque Você pode viver Muito bem Com o conhecimento Que você adquiriu E ajudar uma pessoa Ou outra Um de cada vez Bem devagarzinho Ou você pode Exponencializar Esse conhecimento E tentar ajudar O máximo De pessoas possíveis E correr o risco Desse conhecimento Se tornar Meio profano Como a Maria Sabina Falou aqui Do conhecimento Da cultura dela Mesmo, né? Pessoas pegarem Esse conhecimento E fazerem besteira Por aí, né? Você ensinar A Ayurveda Por exemplo Para as pessoas E elas aplicarem mal A Ayurveda E gerarem sofrimento Para outras pessoas É doido isso, né? É sempre Uma faca De dois gumes Quando a gente Se coloca Na frente De mais de 300 pessoas E tenta ensinar Um troço Tradicional, né? A chance De pelo menos Dez pessoas Pegarem isso E fazerem besteira Com esse conhecimento É muito grande E eu vou carregar Também Essa responsabilidade Do bom uso Dos meus ensinamentos E do mau uso Dos meus ensinamentos Parece que o professor Ele carrega uma carga E eu entendo A tristeza, né? Dela No final Mais da vida De sentir Que o conhecimento Que ela trouxe Para as pessoas Dos povos tradicionais Dos avós dela Acabou gerando sofrimento O que eu Tomo a liberdade De discordar Da Maria Sabina É porque também Trouxe muitos benefícios Eu tenho certeza Que ao longo Da vida dela Trinta anos Mostrando esse conhecimento Para os ocidentais Eu tenho certeza Que ela mudou Muitas vidas Eu tenho certeza Que muitas pessoas Foram ter com ela E voltaram transformadas E voltaram Com uma sensação De divindade mesmo De conhecimento Da divindade Com uma expansão De consciência Que mudaria a vida Delas Para sempre E das pessoas Que elas entrariam Em contato Para sempre E o bonito Na minha visão Que talvez você Possa achar Que é meio boba E aí me diz Aí nos comentários O que você acha Disso tudo Se você acha Que o conhecimento Milenar Ele tem que ser Passado adiante Ou se você acha Que não Que ela não deveria Ter passado mesmo A sensação Que eu tenho E talvez eu seja Ingênuo de dizer Isso aqui Em público Mas a sensação Que eu tenho É que o bem Ele espalha E multiplica Quer dizer Você Uma pessoa Que está aqui Na live Agora E que se inspira Nessa história Você Vira uma pessoa Melhor Por causa disso Você se transforma Para o positivo Com os quatro pilares Da saúde Com o conhecimento Do Ayurveda Seja lá com o que for Quando você melhora Você melhora A vida de outras pessoas Em volta também Então eu acredito Que o bom Ele multiplica É uma crença Minha Me diz aí Matheus Você é bobo Ou Matheus Concordo Sei lá Nos comentários Eu acho Que quando você Faz o bem Para um ser humano Quando ele fica Mais saudável Ele fica mais feliz Ele fica mais livre Ele fica melhor Existe um impulso Natural De chamar outras pessoas De espalhar O conhecimento De ajudar outros E eu acredito Que o mundo Precisa disso Agora Eu não acho Que dá tempo De ajudar Uma pessoa Só de cada vez É claro Que de 350 pessoas Vão ter 10 Que vão entender Isso aqui errado Que vão fazer Um bando de besteira E que vão fazer mal Para outras pessoas Mas eu acredito Que tem mais pessoas Que vão se beneficiar Do que pessoas Que não vão se beneficiar E ao mesmo tempo Na mesma medida Que eu acredito Que o bem Multiplica Eu acredito Que o mal Ele diminui Uma pessoa Que é ruim Ela não faz Facilmente Uma escola De ruindade É difícil Ser muito ruim É um negócio Que é pesado Que não é solar Que dá trabalho Para caramba Que a gente tem nojo A gente olha Para um troço Errado Que está sendo feito E a sensação Que a gente tem É de se afastar Às vezes demora décadas Para você abrir o olho Mas alguma hora O tempo chega Você vê esses documentários Do Netflix Desse bando de gurus Esquisito Que o cara faz Ruindade Durante décadas Mas chega uma hora Que a luz Ela bate ali E não tem como Entendeu? O bonito da luz É isso Em relação à sombra Basta você acender Uma vela Que ela ilumina Um quarto escuro inteiro É difícil manter Escuridão Basta acender Uma velinha Basta você ter Um foguinho Uma formiguinha de fogo Ilumina um quarto inteiro Percebe? Por isso que eu acho Que esse conhecimento Tem que ser passado adiante Talvez eu esteja enganado Talvez no final da minha vida Eu fique amargurado Mas eu honro a memória Da Maria Sabina Aqui agora Porque eu acho que O trabalho dela Ao longo de décadas Espalhando esse conhecimento Dos cogumelos Da psilocibina Da micologia Para as pessoas Possibilitou com que Hoje Várias pessoas Estejam recebendo Tratamento controlado Científico Com psilocibina Por exemplo Para tratamento De estérose pós-traumático Que é um negócio Que do contrário A gente não teria Acesso a esse conhecimento Percebe? Então eu prefiro Acreditar Que é mais Para o bem Do que para o mal Eu prefiro acreditar Que basta você Acender uma velinha E que o poder De uma formiga de fogo É muito maior Do que de Dez Escuridões E aí eu sigo aqui Fazendo esse trabalho Eu vou terminar Inspirado aqui Na Maria Sabina Com o poema Com o poema da Maria Sabina E aí a gente termina Tá E aí continua Me diz aí Se vocês quiserem mandar E-mails Para a gente Dizendo por que Eu estou errado De acreditar nisso Eu estou super aberto A te ouvir também E se você acha Que isso aqui É bom Seja essa formiguinha De fogo Pega esse conhecimento Que você vai aprendendo E espalha ele por aí Ajuda outras pessoas Tem muita gente Precisando Gente O mundo está Num estado De necessidade Se cada uma De vocês Entrar num quarto Escuro E acender uma vela Imagina a quantidade De luz Que não espalha por aí Termino com o poema De Maria Sabina Que disse assim Cure-se Com a luz do sol E os raios da lua Ao som do rio E da cascata Com o balanço do mar Com o bajulamento Dos pássaros Cure-se com menta Cure-se com nim E eucalipto Adoce com lavanda Alecrim E camomila Abrace-se Com o feijão do cacau E uma pitadinha De canela Coloca amor No chá Em vez de açúcar E beba Olhando pras estrelas Cure-se Com os beijos Que o vento te dá E os abraços Da chuva Fique forte Com os pés Descalços no chão E com tudo Que vem dele Seja cada dia Mais inteligente Ouvindo sua intuição Olhando o mundo Com a testa Pule Dance Toque Cante Pra que você Viva mais feliz Cure-se A si mesmo Com amor Bonito E lembre-se sempre Você É o remédio Esse Foi o Projeto 0800 O penúltimo Projeto 0800 Eu te vejo amanhã Pra gente encerrar Essa jornada De uns 4 anos De Projeto 0800 Eu te encontro amanhã Às 8 horas da manhã E na terça-feira Dia 5 de julho O Vida Veda Faz 5 anos de idade E a gente vai comemorar As 8 horas da manhã Como não poderia deixar de ser No nosso Youtube Com uma live Que eu tô chamando de A Revolução do Cuidado Eu vou te trazer Os 5 maiores ensinamentos De todas essas mulheres Que a gente homenageou Nesses últimos 15 dias Essa live tá imperdível Convido todo mundo Que você quiser Tem um link Na bio do Instagram E aqui também Nesse vídeo do Youtube Pra você se inscrever Eu já vou dar um spoiler A gente preparou um presente Incrível pra você E basta você se inscrever Que eu vou mandar ele Depois da live pra você Por e-mail Um beijo pra você Um excelente domingo E a gente se vê de novo Amanhã